Olá, boa noite. Nós começamos o Redação TVE desta terça-feira, 28 de maio, falando sobre a limpeza da área interna do mercado público de Porto Alegre, que recomeçou após uma pausa em função das últimas chuvas. Nossa equipe foi até lá conferir como está a situação do prédio e ajudou a fazer uma medição histórica. Ela mostra o quanto o nível da água na enchente atual superou o registrado na de 1941. A limpeza mais pesada será feita até amanhã. Na quinta-feira, os permissionários devem entrar para remover e selecionar os materiais de cada banca. Aproximadamente 1.400 pessoas dependem diretamente do trabalho no mercado. Nós tivemos 1,5m e alguns pontos 1,60m de água no mercado, tem um declive, e essa água acaba contaminando tudo, né? Equipamento, produto, então a gente está retirando isso aí para uma segunda etapa, o mercadeiro entrar na sua loja e fazer o bota-fora, né? Há muito lodo para ser removido. Os entulhos estão sendo levados direto para a caçamba de um caminhão. A Vigilância Sanitária Municipal acompanha o trabalho para desinfecção no prédio. Tem uma instrução normativa que tem que ser seguida. Nós temos aqui equipes da saúde, equipes do Demelho, equipes da própria ESMAP, que é a do patrimônio. Nós temos o DMAI aqui conosco, né? E juntamente com a empresa que está nos ajudando. Então é todo mundo junto, né? Para a gente entregar o mercado o mais rápido possível para a população. Para verificar o quanto os alagamentos ultrapassaram a marca de 1941, que fica na entrada principal à esquerda, nossa equipe levou uma trena. Foi assim que a Secretaria de Patrimônio verificou pela primeira vez a marca da nova enchente. A gente trouxe a nossa fita métrica aqui na companhia do secretário. Aqui quanto deu aqui, secretário, no total? Deu 1,51m. Ó, é a primeira medida feita, né? Com uma trena. Então, passou bastante do 1,10m que foi em 41, ó. 1,10m, 40cm a mais. E a ideia aqui nesse, a gente já tinha a placa de 41 aqui, é deixar essa marca natural aqui no... Outra placa aqui, em cima, né? Aqui vai ficar de 41, vamos fazer outra aqui e isolar com vidro. E vamos deixar essa marca natural aqui da água para a posteridade, né? Uma memória a mais, além da de 41, que vai ficar nessa parte aqui do mercado. E o nível do Lago Guaíba continua baixando. Assim, espaços e ambientes que antes estavam submersos, agora estão reaparecendo. Nossa equipe foi até o Cais Mauá e a Orla do Gasômetro na tarde de hoje para mostrar uma paisagem que já não se via 27 dias, desde o início do enchente. A comporta principal do Cais Mauá foi aberta nesta terça-feira, após o Guaíba atingir 3,70m. São 12cm a menos do que o menor nível registrado desde que as comportas foram fechadas e a água começou a avançar sobre o centro da capital. Agora já é possível andar a pé pelo Cais e apreciar a vista do Guaíba de pertinho. A mesma coisa na Orla do Gasômetro. Durante todo esse mês, nos acostumamos a ver as águas alagando a área revitalizada, inaugurada há seis anos e tão querida pelos moradores da região metropolitana. Aquelas cenas da arquibancada e quadras de esporte inundadas estão ficando para trás. Mas as marcas da enchente estão por todo lado. Lama, lixo e entulhos espalhados pelo centro histórico. Essa é a Avenida Mauá hoje. O trabalho de limpeza ainda vai levar muitos dias. Vai mesmo. E no fim da tarde, o nível do Guaíba na estação de medição da usina do gasômetro era de 3,75m. Hoje, o governo do estado, em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, anunciou que a cota de inundação do lago nesta estação é de 3,60m, ou seja, 60cm a mais do que a cota de inundação da estação Cais Mauá. A régua do Cais, que fica mais ao norte do centro de Porto Alegre, foi arrancada pela enchente no dia 2 de maio. O governo informou que esta régua vai ser reposta assim que houver condições técnicas de acesso. E foi liberado o trânsito em um novo corredor humanitário na zona norte da capital. A Prefeitura de Porto Alegre concluiu os trabalhos na madrugada desta terça-feira. A via deve ser utilizada por 15 mil veículos diariamente. A terceira via humanitária fica na Avenida Cis Brasil, entre a sede da Fiergs, Federação das Indústrias do Estado, e a Freeway. Foram três dias de obras para liberar o trecho de 300 metros. O método foi o mesmo dos outros corredores, pedra rachão, brita e fresa de asfalto. Essa é uma das principais ligações da cidade com a BR-190, que liga com a 101, então para a região metropolitana, mas também para Santa Catarina e para o litoral do nosso estado. Então a gente permite agora que os veículos saiam com maior fluidez, evitando que eles passem pelo centro. Então a concentração do tráfego pesado, boa parte da cidade está aqui na zona norte. Então esse corredor tem essa importância redobrada. Essa terceira via humanitária foi aberta ontem à noite. E ainda assim a gente pode ver que o trabalho foi grande, porque a água ainda cobre as laterais da pista, com cerca de 30 a 40 centímetros. Esse alagamento persistente aqui na zona norte de Porto Alegre, ele trouxe muito lixo, muito entulho. E a gente pode ver que as empresas também aqui dos arredores, também foram bastante prejudicadas. A gente vê muita pet aqui na Avenida Cis Brasil, porque tem uma empresa de refrigerantes que fica bem próximo de onde nós estamos. Então esse material, ele está acumulado em diversos pontos aqui da avenida. O dique de contenção do bairro Sarandi extravasou no início do mês, e a região ficou inundada. Fiergues e parte da Cis Brasil ainda tem água. A Secretaria de Obras avalia ainda outras saídas para desafogar o trânsito na área do aeroporto. O uso do caminho na Cis Brasil é preferencial para veículos de emergência, mas pode ser utilizado por carros de passeio. A gente pede o bom senso também às pessoas que busquem utilizar, ou em horários alternativos, permitindo que aqui se concentre o tráfego pesado e o suprimento da cidade. E o Praia de Belas Shopping, que chegou a ficar 18 dias fechado em função da cheia do Guaíba em Porto Alegre, está realizando um mutirão, mutirão da cidadania. Além de uma série de serviços, a iniciativa também está recebendo doações emergenciais num ponto de coleta de produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas, agasalhos, calçados, cobertores e alimentos não perecíveis. A ideia é prestar auxílio à população no acesso a alguns serviços públicos. No mutirão da cidadania, diferentes entidades terão guichês de atendimento gratuito, inclusive bilíngue, especializado para migrantes. Lá vai ser possível, por exemplo, realizar o registro do cadastro unificado, atualizar comprovante de residência, fazer a reimpressão das carteiras de identidade, a emissão de segundas vias de certidões, a obtenção do CPF e informações sobre benefícios previdenciários. Também órgãos como a Defensoria Pública da União vão prestar assistência jurídica integral. A Justiça Itinerante vai encaminhar pedidos e informações e a Caixa Econômica Federal vem com informações relacionadas ao abono salarial, Bolsa Família, FGTS, Seguro Desemprego e outros. As perdas deixadas pelas enchentes são enormes. O governo gaúcho calcula que seja necessário cerca de um mês apenas para se fazer um levantamento de todos os estragos. Numa análise prévia, especialistas estimam que o prejuízo passe dos 50 bilhões de reais. Para entender como se pretende recuperar o Estado e quais são as demandas mais urgentes, vamos conversar agora com o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capelupi. Secretário, muito boa noite. A gente sabe que o governo definiu metas de curto, médio e longo prazo. Quais são elas? O que é prioridade nesse momento? Bem-vindo ao Redação TVE. Muito obrigado. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos que nos assistem aqui na TVE. De fato, temos um longo trabalho pela frente. E o trabalho já começou, já desde os primeiros dias depois da tragédia, com ações emergenciais, que são, de fato, prioridades, quando a gente tem um evento dessa magnitude, com o objetivo principal, no início, de salvar as pessoas, de salvar vidas, de levar pessoas para a segurança. É um trabalho que foi feito desde o início, pela Defesa Civil, pelas Forças de Segurança do Estado. Então, numa tragédia como essa, num primeiro momento, a prioridade é salvar vidas. E, na sequência, restabelecer os serviços públicos essenciais, como a limpeza urbana, serviços de energia, de água e de goto, o restabelecimento de vias, de estradas. Então, tudo isso, nesse momento, é uma prioridade. E está sendo feito com todo o recurso que o Estado tem disponível. Na sequência, evidentemente, teremos ações voltadas para o médio prazo, para reconstruir infraestruturas que têm uma complexidade um pouco maior. Então, temos algumas escolas que não poderão mais ser recuperadas, escolas que foram completamente destruídas, ou escolas que terão que mudar de lugar em decorrência da recorrência de eventos que impactam essa infraestrutura. Da mesma maneira, temos muitas pontes das nossas estradas estaduais que erruíram completamente, ou seja, perdemos aquela infraestrutura. Então, essas ações são de médio prazo. E também teremos as ações de mais longo prazo. E aí, nós estamos falando aqui de adaptar o nosso Estado, as nossas cidades, a essa situação que, cada vez mais, nos atinge de maneira recorrente, os eventos climáticos extremos. E aí, aí entram os projetos de prevenção, inclusive, né, secretário? Exatamente. O sistema de contenção de cheias, adaptação de algumas cidades para que algumas áreas possam ser utilizadas para receber a água nos rios ou de lagos, enfim, e não impactar a população, ou seja, áreas urbanas que possam receber esse volume excessivo de água sem impactar a vida das pessoas. Ou seja, são áreas que podem receber água e, na sequência, quando a água voltar a baixar, você volta a usar aquela infraestrutura. Então, esses projetos, eles são mais complexos, teremos que ter muita ajuda dos nossos especialistas, dos nossos cientistas para executá-los e transformarmos o nosso Estado num lugar resiliente. Secretário, o governo também planeja ampliar as parcerias público-privadas fazendo concessão, por exemplo, de escolas, hospitais e rodovias para essa recuperação andar de maneira mais célebre, é isso? Como funcionariam essas concessões? Bom, teremos que usar todos os recursos disponíveis para fazer a reconstrução do nosso Estado. E veja, esse conceito de reconstrução não é simplesmente reconstruir a infraestrutura que nós perdemos com esse evento, é reconstruir melhor. Ou seja, nós temos que ampliar muito a nossa infraestrutura, o que já era uma necessidade há um mês atrás, se torna ainda mais necessário para que a nossa economia também se recupere, para que a gente recupere a capacidade de gerar empregos e renda para a nossa população. Então, nós usaremos muitos recursos públicos, recursos públicos estaduais, teremos a ajuda de recursos públicos federais, muitos projetos dependem exclusivamente de recursos públicos, usaremos fontes de financiamento externas, financiamento com bancos multilaterais, e também, claro, fortaleceremos a nossa agenda de parcerias com a iniciativa privada, que acabam aumentando a nossa capacidade de fazer investimentos. E aí vou citar aqui o exemplo da capacidade de resposta das nossas concessões de rodovias. Tivemos aqui tanto a Serra Gaúcha e o Vale do Caí, quanto a RSC 287, que liga a região metropolitana ao centro do Estado, muito impactadas pelo volume de chuvas. Ali temos duas concessionárias de rodovias operando. A resposta delas em relação aos eventos, a capacidade de recuperar as vias danificadas, ela é muito maior. Então, as parcerias com a iniciativa privada têm essa capacidade. Muitos desses projetos já estavam na nossa carteira de parcerias. E aí sim, nós temos um projeto que lançamos em setembro do ano passado, de parcerias com a iniciativa privada para reformas e manutenção da infraestrutura escolar. Ou seja, não estamos falando aqui de parte pedagógica. Então, é um projeto que já estava em andamento e que precisamos continuar executando. Da mesma forma, lançamos recentemente os estudos da PPP, ou seja, da parceria privada, que vai construir um hospital novo em Viamão. Esses projetos, que já eram importantes, se traguem muito mais importantes agora e utilizaremos esse formato para tornar o Estado um Estado com mais infraestrutura. E já se tem uma ideia de quanto tempo vai levar todo esse trabalho de reconstrução, valores também? A gente tem a estimativa de que pelo menos 50 bilhões sejam necessários. Esse é o número com que o governo trabalha também? Ainda estamos fazendo esse levantamento. Nesse momento inicial, nós estamos fazendo muitos estudos, trazendo informações das secretarias do Estado, mas também dos municípios, para que a gente tenha uma apuração mais fidedigna desse valor que vai ser necessário. Mas o fato é, estamos já trabalhando de maneira imediata, desde o início, para fazer essa reconstrução. O fato de não termos ainda um número consolidado não significa que o trabalho já não está iniciado. Em relação ao prazo para a reconstrução como um todo, veja, estamos falando aqui de uma reconstrução em patamares maiores, ou seja, uma reconstrução é reconstruir melhor. Então, teremos um longo período. Projetos, por exemplo, de sistemas de contenção de cheias ou de adaptação de cidades, são projetos que, mesmo nos países desenvolvidos, levam um tempo maior. Então, é difícil afirmar exatamente o prazo para a reconstrução, mas, evidentemente, que um Estado completamente adaptado e resiliente vai demorar, vai levar uma década, provavelmente, para que a gente tenha tudo isso feito. Mas, lembrando aqui, toda essa infraestrutura essencial já está sendo feita. Nossas pontes estão sendo recuperadas, nossas rodovias vão ser melhoradas para poder lidar com esses impactos das chuvas que vão continuar acontecendo. Todo esse trabalho já vem sendo feito, continuará sendo feito, num prazo muito mais curto. Ok. Secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capelupi, muito obrigada pela sua entrevista ao Redação TVE. Um ótimo trabalho para o senhor. A gente sabe que trabalho é o que não vai faltar, né? Boa noite. Muito obrigado e contamos com todos vocês. Um grande abraço. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem mais informações sobre os impactos das cheias no Estado. Em Porto Alegre, uma noite de céu fechado e muita umidade. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 13 graus. O Redação TVE está de volta e com notícia boa. Amanhã, o sol volta a predominar na maior parte do Rio Grande do Sul. Mas o frio continua. Veja na previsão do tempo. Depois do ciclone que provocou chuva e ventania, o tempo começa a firmar aqui no Estado. Com a entrada de uma massa de ar seco, a previsão é de que a chuva dê uma trégua nos próximos dias. Mas nesta quarta-feira, o tempo ainda fica instável em pontos isolados da faixa leste e do norte. Na Serra, céu fechado. Já nas demais áreas, dia parcialmente nublado, com predomínio de sol e poucas nuvens na região metropolitana e no centro. O frio diminui. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 18 graus. Variação entre 8 e 15 em Caxias do Sul. E os termômetros vão dos 10 aos 17 graus em Venâncio Aires. Eles têm, em média, 16 anos. E na escola, estão aprendendo uma lição que vai mudar a vida deles e de uma comunidade. Os estudantes do curso de imóveis da Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, de Itaquara, estão produzindo peças de imobiliário para famílias atingidas pelas enchentes. É assim que eles aprendem na maior parte do curso, na oficina. O professor mostra e os alunos vão desenvolvendo as habilidades de leitura de projetos e execução de imóveis sob medida. Mas daí veio a enchente na região do Vale do Paranhana, levando casas inteiras. Moro perto do rio, mas aí eu não morro. Vendo o rio subir, vendo pegar as casas, tipo, coisa... não é muito legal de se ver. Tive pessoas próximas de mim que perderam, tipo, tudo. Pois as águas também atingiram os professores e os alunos da Escola Técnica Monteiro Lobato, de Itaquara, que a comunidade ainda chama de Colégio Industrial, o SIMOL. Daí, a gurizada, pediu a direção para ajudar, primeiro, a própria comunidade escolar. Muitos dos nossos alunos, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Volante, tem gente de Gramado, Sapiranga, e mesmo o pessoal que não mora aqui se sente pertencente, quer ajudar. A ideia surgiu deles, de pensar nos outros, e a escola imediatamente trocou o projeto. Já tinha vontade, apoio, mão de obra, mas... Tudo ok, só não tinha dinheiro. A equipe do meu curso, que é a Equipo Pim, eles colocam no Instagram, e daí em diante tomou uma proporção que... Até de pavilhão a gente teve que mudar, porque está muito grande a campanha. Pois o trabalho só é interrompido quando chegam as doações. É pesado, mas tem propósito. E acho que umas 10, 15 chapas ou mais. Quando se trata de ajuda, a gente nem conta direito, né? A gente vai podendo carregar o que a gente pode, eu procuro poder ajudar as outras pessoas de alguma forma. O caminhão do seu Wilson está fazendo viagens com vários itens que vêm de Canela na Serra para a região. E trouxe as chapas de MDF doadas por uma empresa. Olha, a gente sai nas casas lá recolhendo, vai enchendo o caminhão e traz aí para a igrejinha, Três Coroas, e todas as casas, principalmente, que a gente vai, eles pedem balcão de pia, aérea, essas coisas que é o essencial, né? Para começar a vida, né? O essencial e de qualidade. Olha as pias, mesas e bancos produzidos pelos alunos e também ex-alunos que voltaram para ajudar. Eu tenho quase 100 ex-alunos voluntários trabalhando também. Eu tenho recebido doação de todo o país. A força de uma corrente de solidariedade. Todo curso técnico prepara os estudantes para o mercado de trabalho. E claro que na escola pública, a responsabilidade social está muito presente. Só que essa experiência, para eles, vai dar uma outra dimensão para o conceito de cidadania. A Isadora Valentina coloca cada parafuso pensando nas famílias. Valeu a pena cada manhã que a gente acordou cedo para vir montar um móvel ou que a gente veio na chuva descarregar caminhão. Tu acha que tu vai ser uma profissional diferente depois dessa experiência? Eu acredito que sim, por conta que a gente vê o amor nas pessoas que receberam as peças e é muito bom. E a Isadora Aparecida vai levar para a profissão o valor do recomeço. Acabou que a minha casa foi atingida. E para mim, eu tive que repor muitas coisas antes de casa. E para mim, agora, aqui, fazendo coisas para outras pessoas reporem, que antes era tão pequeno, algo que não era tão importante, não era um projeto tão grande, virar algo gigante, assim, para ajudar muitas mais pessoas. Não é só marcenaria, né? Vai mudar o caráter deles. Eles saberem com 15, 16, 17 anos que eles estão ajudando uma família lá fora que foi atingida pela enchente. A dona Eliane recebeu as doações na casa dos pais, onde está vivendo com as duas filhas e o marido em uma peça nos fundos. Ela fez questão de nos levar ao bairro Olaria, onde a casa deles fica bem do lado de um arroio. Eles já limparam, mas ela ainda não tem coragem de voltar. Tinha dias que tu não entrava aqui. Nossa, muitos dias que eu não entrava. Porque tu vem, tu relembra toda, toda aquela cena. Chegou na caixa d'água que a gente tem ali, chegou em cima, na caixa d'água. É traumatizante, sabe? Olha, eu não sei nem o que te falar. O banheiro foi arrancado, as paredes estão comprometidas, não tem piso e o arroio passa ali. Mas eu digo, esse projeto que esse pessoal está fazendo, eu agradeço muito. porque o que está ajudando as pessoas. Muitas pessoas perderam ainda muito mais, saíram sem nenhuma cama. A gente está recomeçando devagarinho. Não sei se a gente vai conseguir voltar para cá. Não sei mesmo, porque não dorme, começa a dar uma chuva, a gente já não dorme mais. Temos uma grande iniciativa que realmente está ajudando muita gente que perdeu todos os móveis na enchente. Força para recomeçar e para quem quer ajudar, as doações de matéria-prima podem ser feitas diretamente na escola, na rua Guilherme Lan, 1778, em Taquara. E o Pix é o e-mail da instituição que aparece na sua tela. Em um abrigo de Porto Alegre, o Centro Vida, além de pessoas, também acolhe cães e gatos que foram resgatados das enchentes. São cerca de 700 animais que recebem cuidados médicos e carinho de voluntários, até serem encontrados pelos seus donos ou então ganharem um novo lar. Neste espaço funciona o berçário de cães resgatados na enchente. Aqui, essas fofuras recebem os primeiros cuidados. Muitos conseguiram ser salvos junto com as suas mamães pets. Outros não tiveram a mesma sorte, como esta ninhada de recém-nascidos. Os maiores ficam em outro local, em baias separadas. Ao todo, cerca de 600 cães foram acolhidos. Da barulheira dos latidos para o sutil miado e a elegância dos felinos. Nesta sala, foram acolhidos mais de 60 gatos. A maioria deles é dócil e tem esse olhar pidão. Todo animal que é resgatado, ele chega, ele vai passar por uma triagem por algum médico veterinário voluntário. A gente está trabalhando aqui com muitos voluntários e agora teve a contratação de alguns veterinários. Eles passam por uma triagem, estando ok. A gente distribui para o canil, onde a gente chamou canil. No canil são os animais que estão bem, que não precisam de medicação. Mães e filhotes vêm para o berçário e animais que precisam de alguma medicação, algum tratamento, algum cuidado, eles vão para uma sala que a gente chama que é a enfermaria. Todos esses animais estão sob o cuidado de voluntários, até que sejam recuperados pelos seus tutores. Mas se não aparecerem, vão ser encaminhados para a adoção. O que nós pretendemos e pedimos para a gente fazer campanhas de adoção, para posse responsável, porque também não adianta adotar um animal e depois largar na rua, cansei, vou largar. Então é posse responsável. Acho que agora é o momento de todo mundo se unir para que não tenha mais tantos animais na rua como a gente tinha anteriormente. Enquanto os animalzinhos seguem no Centro Vida, toda ajuda é importante, principalmente de voluntários. E a doação de itens como papelão, jornal, álcool e luvas é muito bem-vinda. E como você viu nas matérias anteriores, a enchente que trouxe destruição também trouxe espírito comunitário, que precisa ser mantido. Nos primeiros dias, centenas de voluntários se mobilizaram para ajudar os desabrigados. Mas com o passar das semanas, o número vai diminuindo. Só que as necessidades das vítimas das inundações continuam urgentes. O estado todo ainda enfrenta desafios em meio aos esforços de recuperação. Muitas famílias permanecem em abrigos provisórios e precisam de assistência constante. O auxílio comunitário e a doação de recurso e tempo ainda são temas, além das primeiras respostas emergenciais. Thais e Kátia são exemplos de profissionais que dedicam tempo, habilidade e esforço à causa voluntária. Perceber que existem problemas muito maiores do que eu tinha no meu dia a dia, acho que foi a primeira questão. E saber que a gente tem uma expertise, uma mão de obra, às vezes um pouco de tempo, que a gente pode dedicar a pessoas que precisam dessa dedicação, dessa atenção, principalmente. Eu sou servidora do judiciário, como eu sou oficial de justiça e também trabalho na rua, a gente ficou com bastante limitação para poder trabalhar, né? E aí a ideia é, nesse tempo que a gente está podendo ficar em casa, se fazer útil e ajudar minimamente, né? A ajuda é mínima, mas é o que a gente tenta fazer para poder fazer alguma coisa. A gente não foi atingido, está tudo bem, né? Ninguém está bem, mas está tudo bem conosco, minha família, tudo. Então eu venho para cá para tentar ajudar um pouquinho na medida do possível, né? O voluntário é uma ferramenta poderosa para a promoção de cidadania. O Cauã que o diga, ao mesmo tempo em que está abrigado neste clube, não deixa de contribuir no dia a dia com os seus talentos. Quando a gente viemos para cá, eles receberam nós muito bem, muito atencioso. Cada vez que a gente sentava, eles vieram, ah, o que você está precisando? E a gente, ah, não precisando disso, ele logo já trazia. Ontem eu estava cortando o meu cabelo, cortei o cabelo de várias pessoas aqui também. Eu cheguei a cantar aqui para a galera, que do meu lado é artista, também eu gosto de cantar. E eu aproveitei essa oportunidade e cantei para eles, assim. Foi muito incrível. Os nossos atletas também foram atingidos. Nós trouxemos eles para uma sala, né? Os familiares também, diferentes daqui. E eles começaram a nos ajudar. E é a nossa força para descarregar caminhões de doações, é a nossa força para trabalhar, para fazer esse vai e vem, busca aqui, busca cobertor. Os atletas foram fundamentais, os professores, os associados e a comunidade. São quase 150 abrigos em Porto Alegre e a Prefeitura reabriu o cadastro online de voluntários. O que a gente percebe é que, como a vida está retomada por diversos segmentos, é que muitos do voluntariado agora abaixou um pouco. Por nossa conta e por conta disso, achamos importante a gente divulgar a necessidade de conseguir que o voluntariado não deixe de acompanhar, de permanecer conosco, né? Principalmente o turno noturno tem mais exigência. Eles são fundamentais. O poder público não tem sozinho como resolver isso, assim como não teve lá no início. Nós precisamos muito da ajuda dessas pessoas do povo, pessoas, cidadãos, irmãos que ajudaram irmãos. No mínimo, 10 pessoas trabalhando em cada abrigo. Então, precisa de muita gente, né? E são 12 mil pessoas atendidas nesses abrigos. São vidas, pessoas que muitas delas perderam tudo, né? Perderam tudo, perderam casa, perderam tudo de cheio dentro. Então, sem perspectiva. Quem estiver interessado pode se inscrever pelo site da Prefeitura para atuar nos espaços de acolhimento às vítimas da enchente coordenados pela administração municipal e parceiros. Assim como nos outros endereços de voluntariado que também aparecem aí na tela. É importantíssimo não doar apenas dinheiro, mas também um pouquinho do tempo que cada um tiver à disposição. E com esses exemplos de solidariedade, nós encerramos o Redação TVA de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Obrigada pela companhia. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.